E aí jovens, aqui quem vos fala, sou o Jô, o Precepto, estamos de volta com mais um vídeo de Ghost Recon Wildlands Nesse vídeo galerinha eu vou te ensinar como conseguir a melhor mira do jogo Galerinha, um recado rapidinho aqui, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da minha loja na Magazine Luiza Você clica no link e vai ser direcionado diretamente pra loja Eu deixei alguns jogos em destaques, você pode pesquisar aqui também o jogo que você quiser E eu deixei selecionado os menores preços pra vocês galerinha Lembrando que qualquer item que você comprar através desse link, você vai estar me ajudando muito Também na descrição vai estar o manual do game Days Gone Para quem não sabe, esse é o jogo principal do canal Então se você quer o manual de Days Gone galerinha, essa é a oportunidade pra você comprar apenas R$10 E também na descrição vai estar a minha chave Pix para quem quiser fazer qualquer doação pro canal Desde já agradeço muito e bora pro vídeo A primeira mira do jogo, aliás, a melhor mira, o melhor scope do jogo está aqui galerinha Você vem aqui no mapa Koane Aí você vai vir aqui neste local, bem aqui assim E lá vai estar essa mira, a melhor mira do jogo Vamos lá galerinha, vou te mostrar aqui como é que é Aí você pega a mira aqui e faz a festa galerinha No último vídeo Eu mostrei também como conseguir a melhor sniper do jogo, agora como conseguir a melhor mira do jogo É isso aí galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo de quem assistiu até aqui Compartilhe os vídeos nas redes sociais se você pode ajudar outras pessoas que estão com essa mesma dúvida Galerinha, essa mesma necessidade Se inscreve no canal se não estiver, assim você não vai perder nenhum vídeo de dica E vídeos de gameplay também que eu faço de Ghost Recon Wildlands Eu tenho a campanha completa em modo co-op e em modo solo Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo